Olha, nos últimos quatro meses, cerca de 1.200 motoristas parados na fiscalização da lei seca não quiseram soprar o bafômetro. É, tem medo da multa e da cadeia, né? Mas o problema não é só esse. O problema é que o motorista bêbado pode causar e causa acidentes graves. Em maio do ano passado, Carita perdeu quatro pessoas da família numa batida de carro. Entre elas, o filho Gabriel Branquinho. Meu filho, a minha nora, a mãe da minha nora e a avó paterna do meu filho. Tudo por conta de embriaguez ao volante de outro motorista. Segundo ela, Luiz Antônio Arantes Ferreira Tosta, na época com 18 anos, pegou o carro bêbado e na Geo 164, em Santa Helena de Goiás, bateu no carro dirigido pelo filho dela. Ele estava bebendo o dia todo, na sexta-feira. Eu entendi que ele pegou um pedacinho contra a mão, como se fosse fazer uma conversão proibida. E nesse pedaço, aí atingiu o carro do meu filho de frente. Gabriel não resistiu nem mesmo até o socorro chegar. O autor do acidente ficou preso um mês e segue em liberdade. A maioria dos inquéritos aqui da Delegacia de Trânsito tem relação com embriaguez ao volante. Inclusive casos que vêm da central de flagrantes. Só em 2023 já são 112. E quando são parados em blitz, muitos motoristas preferem levar uma multa de quase 3 mil reais do que fazer o teste do bafômetro. Mesmo quando o indivíduo ingere pouca bebida alcoólica, a depender do metabolismo, prontamente a gente obtém o resultado mínimo de 0,34, exigido no teste do bafômetro. Nesse caso, ensejaria uma autuação em flagrante pelo crime do artigo 306 do CTB. Um levantamento feito pelo Detran Goiás apontou que entre janeiro e abril deste ano, 2.395 motoristas se negaram a soprar o aparelho que detecta se a pessoa bebeu. Um total de 19 por dia. As pessoas hoje, por orientação jurídica ou por decisão própria prevista na Constituição, não sopam o bafômetro. Mas ao não soprar o bafômetro, a pessoa, mesmo assim, havendo indícios de que ela está sob efeito do álcool, ela vai ser autuada administrativamente e vai ter a sua CNH suspensa. Só em Goiânia, nos últimos quatro meses, 1.400 pessoas se negaram a passar pelo teste do bafômetro, tentando escapar de punições caso o resultado comprovasse a ingestão de álcool. Nós temos a voz de prisão em flagrante, a autuação pela polícia civil, a depender das circunstâncias, o arbitramento da fiança, que também é feita uma análise de acordo com as condições financeiras do autuado, o valor do automóvel em que ele estava trafegando por ocasião da prisão e todas as intercorrências relativas a um processo penal, o custo com o advogado, se falar na pena que pode ser de seis meses a três anos de prisão, além da suspensão, perda do direito de dirigir. Caritas se emociona ao falar de impunidade, principalmente dos que causam acidentes fatais no trânsito. É muito importante que os pais eduquem seus filhos de maneira a não... a dar mais limites. Eu perdi meu filho, eu perdi a oportunidade de ser avó em breve. Minhas filhas perderam o irmão e tudo por uma irresponsabilidade de um jovem. A mãe luta para que o responsável pela morte do filho responda por homicídio doloso. Para ela, o carro nas mãos de quem bebe é assumir o risco de matar. O carro foi uma arma na mão de uma criança de 18 anos. Eu espero que ele pague pelo que ele fez.